Cumprimento a todos, amados irmãos e amigos, a paz do Senhor, paz do Senhor, irmãos. Ótimo final de semana para todos, manhãzinha cedo, muito cedinho, eu gostaria de perguntar como passou a noite, bem? Aleluia! O lado da sua dignidade, sua esposa, os filhinhos, maravilha, a saúde, a paz espiritual e são coisas suficientes em primeiro lugar, porque mesmo se vê as enfermidades, o cansaço, o enfado, mas o bom é estar com a vida espiritual em dias, a melhor coisa é estar em paz com Deus e com você mesmo, e você que tem que estar em paz, porque Coríntios 13, 16, escrito está, não sabeis vós que sois templo de Deus, morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em você. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nunca queira ser diferente para agradar a alguém. O templo tem que ser o templo feito por quem fez, e ele fez porque sabia fazer. E você é templo de Deus. Lembre que do barro Deus amassou, e fez o quê? Um homem. Lembre que de uma costela Deus fez uma mulher linda, perfeita, entregou ao homem, juntou o casal, e não pôs em qualquer lugar, no jardim. No jardim é o lugar de um casal. Ah, então meu lar é meu doce lar, meu lar hoje é meu jardim. Foi aqui que o Eterno me colocou. Depois, um dia, o tempo passou, ele deu as ordens a Adão e a Eva e ficaram. Mas a serpente veio e enganou Eva. Eles perderam o lazer e saíram do jardim. Então, por isso eu digo para você, neste momento, não saia da direção de Deus. Na verdade, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas a Bíblia diz, resistiu diabo e ele fugirá de vós. Eu vou concluir, porque não é uma mensagem, é somente uma saudação de bom dia, de final de semana para todos. Eu vou concluir, porque mais tarde eu volto com mais uma mensagem e um aconselhamento pastoral. A Bíblia diz, eu quero dizer para você assim, amando a vida e valorizando a família. Diga não à prostituição. Família é patrimônio de Deus. Pastor Cristóvão Santana, do altar da família. Porque a família no altar é uma família feliz. Vamos dizer assim, seguir a paz com todos. Com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe vocês, seu lar. Jesus te ama. Paz do Senhor, irmãos. Eu também amo vocês. E estou orando por vocês. Não importa as lutas, tempestades. Deus tem cuidado de mim poderosamente. Forte abraço a todos. Deus abençoe.